Por sentimento, já vi irmão perder a vida Só no tormento, entrega trilha suicida No sentimento eu sei o que pode acontecer Pois o mesmo que trai é o mesmo que dá prazer Por quê? Meio eu sei que entender No sentimento faz sorrir e também sofrer Ao mesmo tempo, tipo, rápido e lento Clare a mente, escurece o pensamento Sente o vento e o calor do quarto Com a dor e a alegria do primeiro parto A mãe que grita também, sente conforto Ao ver o filho se alimentando em seu corpo Tipo sonhar sem dormir Realidade ou fantasia, o que é sentir? Às vezes a pergunta nunca encontra resposta E a saudade é a primeira a bater na porta Yeah! O espírito se entristece Quando o coração se endurece, o corpo padece Do sentimento tem até quem de Deus esquece A alma escurece e não tem última prece Sentimento, há quem paguei pra ver E pega HIV, sentindo prazer Viste de ver, a humanidade entrega a sorte E saber que a vez da vida o povo sente a morte Sou eu quem devo escolher o que eu quero sentir O sonho não acabou O melhor está por vir Sou eu quem devo escolher O que eu quero sentir O sonho não acabou O melhor está por vir Sou eu quem posso escolher Escolho a vida Ainda que diga que o percurso a mente O estresse e a fadiga Liga almas cativas Contrito vários corações Na melhor das intenções Liberdade das visões Desejos da carne Dura serviço Escravos do erro Entre os deleites e a meretriz Babilônia seduz Mas pelo sangue do cordeiro Melhor deixar no gelo Sem medo e nem receio Eu creio Os que viver verão Fortaleza sucumbirão Máscaras cairão Perder o chão O norte Ladrão Temer a morte Se morrer pela verdade Não é pros cariotes Não é forte Sacam as glock Assou no pop Você escolhe A liberdade O maloque Está em choque Neurose exala Psicológica Bala Inegal Que na cruz Foi proposto de graça Vai na raça Pois a graça É o favor imerecido Deus é fiel Meu bom Sei Quem tenho crido Fui perseguido Em meio a desertos Lobos por perto Eram caminhos incertos Fui seguro Giro no escuro Sem ter orgulho Optar pela luz do mundo E quebrar o julgo Clamei por redenção Ele me ouviu Se inclinou pra ouvir Meu clamor E o céu se abriu Sou eu quem devo escolher O que eu quero sentir O sonho não acabou O melhor está por mim Sou eu quem devo escolher O que eu quero sentir O sonho não acabou O sonho não acabou O melhor está por mim Sou eu quem devo escolher O que eu quero sentir O sonho não acabou É digno de todo louvor Toda majestade O sonho não acabou Se en towns O sonho não double O sonho não aparece Tímio não unha